Periferia A função perfeita do gangue está com consciente Essa foi feita pra bater na mente Incomodar a vizinha que não curte meu peso Revidicar mano velho os nossos direitos A tiazinha da esquina me olha virado Pensando que eu sou um pobre coitado A sua filha se molha me vendo passar Seu filho me imita, minha roupa quer usar Meu rap e minhas letras não são alegres Mas se você se identificou Vem me seguir, bombeta uma peta, calça folgada Minha farda de guerra, tô pronto para virada Só explodir no congresso, exterminando os deputados E para as ruas tomar o Brasil de ação Só assim conseguiremos nosso espaço Chega de ver mano velho, nosso sangue derramado Eu corro atrás, é, os meus ideais O crime não resolve, eu quero algo a mais Será que vale a pena o sofrimento da mãe? Visitando um filho que quando sai não se opõe Tirando a roupa, abrindo as pernas, humilhação É isso que tu quer pra sua mãe ladrão O ratatata, a esquina e o bar O ferro e a mina que vai te afundar Que o vermelho do sangue se transforme em amor Que a bola maldita que mate vire uma flor Que o abraço e o beijo possa ser sincero Que a palavra paz não seja um mistério Nenhum tesouro está seguro em seus cofres Quando a fome invade o barraco dos pobres É tanta pedra no caminho do povo sofredor Salve as periferias por favor Não confunda, não pretendo ser um santo Prazer filho da puta Porque o espanto cresce no meio da covardia Da desigualdade Sem brinquedo, sem rouba, da moda, sem vaidade Você mata meu povo pensando que somos mudos País que tem orgulho de se fazer disso Do periferia gritar, das ruas ao coração Do barraco de madeira ao microfone na mão Sem maquiagem, sem espelho, sem retrato Somos o calo no pé dos corruptos e dos safados Eu sou a mãe que rala na casa de família Eu sou o pai que leva na bolsa a mamita Eu sou a voz do menor com uma matraga na mão Eu sou o drogado perdido e sem direção Eu sou o adolescente com dois filhos pra criar Eu sou o mendigo que não tem onde morar Eu sou a prostituta que vive a sonhar Eu sou o idoso que não consegue aposentar Eu sou a voz que emana no ouvido do oprimido Eu sou o conselho pro mano bandido Eu sou o grito que ecoa no coração Sou a mensagem positiva que resga do ladrão Prazer eu sou o rap consciente ativista Sou a música do gueto que amplifica sua vida Por Deus estou vivo, agradeço todo dia Tem que ser guerreiro pra morar na periferia Grita amantes do som discriminado Esse é o começo de um sonho mano Nenhum tesouro está seguro em seus cofres Quando a fome invade O barraco dos pobres É banda pedra no caminho do povo Sou fredor Salve as periferias por favor Nenhum tesouro está seguro em seus cofres Quando a fome invade O barraco dos pobres É banda pedra no caminho do povo Sou fredor Salve as periferias por favor Não quero ser o mais cruel, o mais bandido Mas é difícil sobreviver Nesse país falido Ser honesta a vida inteira como meu avô Se desdobrar das armadilhas que o país plantou O que sobra pra mim é o herói de abarreta Que no final do filme morre com tiro na testa Às vezes não consigo me olhar no espelho Às vezes parece que vivo um pesadelo Ando armado e com medo da minha nação Um país que não me dá dignidade e proteção Aonde tá a justiça federativa? Aonde tá os comédia da tal polícia? Gravaria uma espada em seus corações Não é apologia, é a revolta de um irmão Que chora e sofre com a desigualdade Seria hipóxia falando de felicidade Pra nós ficar sem salo, empregado, bandido Mas o ator principal fica pro filho do rico Que se julga ser bonito e ter mais talento Que pro pobre e humilde fica dor e o tormento Entre o jornal nacional e o papo no bar Não sei qual é o pior que suportar Ver de paz nesse país é mais que utopia Talvez se nos armassem seria grande saída Periferia é gritar das ruas ao coração Pense em você mesmo com a saída a solução Periferia é gritar das ruas ao coração Tamo firmão, assim mesmo na contramão Nenhum tesouro está seguro em seus cofres Quando a fome invade o barraco dos pobres É tanta pedra no caminho do povo sofredor Salve as periferias, por favor Nenhum tesouro está seguro em seus cofres Quando a fome invade o barraco dos pobres É tanta pedra no caminho do povo sofredor Salve as periferias, por favor Muito obrigado E assim mesmo Karajé ? Ave E aí E aí E aí ab